As amigas Kelly Mariana e Yara Marques juntaram suas experiências de vida e culinária e criaram a Mais Que Bom, sua loja de alimentação. Um ambiente alegre e altamente acolhedor. Como o próprio nome diz, Mais Que Bom é a grande variedade de trufas com vários sabores, como chocolate com pimenta, maracujá, prestígio, limão, castanha e lanches de dar água na boca. A loja é realmente uma doce mistura, tanto no atendimento quanto nos sabores.